Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês o projeto de um quarto de bebê. Como vocês estão vendo, é um espaço bem reduzido. E aqui eu tentei encaixar cada móvel em seu cantinho. Então assim, tentei deixar tudo bem encaixadinho para ficar assim harmonioso. Mesmo com esse espaço tão minústulo, a minha cliente queria uma bicama. Então eu atendi o pedido dela. Coloquei uma bicama, foi feito todo o projeto dessa bicama. Nesse desenho eu coloquei esse modelo de berço, mas a minha solução no projeto foi um berço com rodízio. Daqueles que você faixa para todo lugar. E pensando na decoração, aqui eu sugeri colocar papel de parede. Aqui é uma escolha minha, mas ela pode escolher um outro modelo. Lá no ambiente, existe uma viga que eu não achei muito interessante. Então eu resolvi esconder ela, formando aqui uma sanca, com uma iluminação aqui embutida. Por questão de espaço, o trocador, ele foi colocado aqui na lateral do guarda-roupa. Porque assim ficaria mais fácil o acesso para o berço. Uma outra ideia bem bacana, que a cliente também, ela já tinha pedido, foi fazer aqui uma cabeceira baú. Ao mesmo tempo que funciona como cabeceira, também funciona como baú. Então essa tampa aqui, ela abriria e serviria para guardar alguma coisa. Poderia ser até roupas sujas do bebê, né? É uma ótima solução. Uma ótima solução para esconder tomadas e fios de TV, é fazer aqui uma portinha, onde ela é bem discreta, nem dá para perceber muito que ela é uma porta. E aqui, esse painel, ele teria uma profundidade de 5 centímetros. Então, essa portinha, ela teria mais ou menos 15 milímetros. Onde, quando abrimos ela, estaria escondida aqui as tomadas e também os fios passaria aqui por trás. Aqui teria uma porta embutida ou no gesso ou até mesmo no próprio MDF. Essa porta seria para entrar dentro do quarto. Seria uma porta branca, com um puxador em cava, que na verdade aqui na imagem não está aparecendo. Mas essa imagem, eu esqueci de colocar o puxador. Enfim, aí aqui eu coloquei o puxador, que é o modelo. Então essa é a ideia. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, eu espero que vocês se inscrevam aí no canal e ativem o sininho para receber mais vídeos. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!